Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lu Lamper e a nossa proposta hoje é fazer essa máscara que eu já tenho aqui no meu canal, é a máscara 3D novo formato. Com um detalhe, essa que nós vamos fazer hoje, ela tem três camadas, porque está sendo muito recomendada, né? E recebi muitos pedidos para ensinar a fazer ela com três camadas. Então, ela tem três camadas, mas aqui em cima só tem duas, tá? Porque, e mesmo com as três camadas, ela fica super confortável e não tem, e as costuras no forro não aparecem, elas ficam todas embutidas, tá? Vocês vão entender no passo a passo. Porque se eu coloco três camadas até aqui em cima, quando for dobrar aqui, fica muito grossa, grossa mesmo essa parte e fica desconfortável, não tem condições, tá? Então, eu encontrei um jeito de fazer dessa forma que eu vou ensinar pra vocês. Eu não vou ensinar o passo a passo do molde, porque eu já ensinei nessa aqui. O link está aqui abaixo, tá? Do vídeo dessa máscara. Só é vocês clicarem nesse link que vocês vão fazer o molde G passo a passo. Mas como também houve bastante pedidos do M, eu tô aproveitando e deixando também em PDF o M e o G, tá? Nesse aqui eu vou deixar o M também, tá? Atendendo vocês que vocês merecem, tá bom? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, tá? Não esqueça de ativar as notificações, né? Que é aquele sininho que fica logo assim ao lado. Esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Quem tiver interesse, o link está aqui embaixo, tá? Tá assim, link para o grupo Lulamper. Clica nesse link e pede participação que eu aprovo. Mas se você não quer participar desse grupo e gosta do que eu faço, assiste meus vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E muito obrigada a todos vocês, meus seguidores, pelos comentários, pelas palavras de carinho. Fico muito feliz que eu tô sempre pensando em fazer o melhor para vocês. Me sigam no Instagram que eu fico bastante feliz. Então, vamos começar. Gente, no vídeo anterior, ou seja, eu já tenho um vídeo aqui no canal dessa máscara, 3D Novo Formato. Eu ensino a fazer o molde passo a passo. O link está aqui abaixo, tá? Vai estar assim. Link da máscara Novo Formato, 3D Novo Formato. Vocês cliquem lá e acompanhem o passo a passo, quem tiver interesse, do molde, que é esse aqui, tamanho G, tá? Mas como muita gente tá pedindo que eu ensine a fazer com três camadas, né? Essa aqui é com duas. Nós vamos hoje fazer a mesma máscara com três camadas, ok? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o molde, olha, posiciona o molde, risca, tá? Toda a parte. Aqui, nessa parte aqui, aonde fica a pence, né, que é a parte do queixo, vocês vão deixar folga pra costura. Olha, tá aqui, olha, como eu deixei, riscar e deixar folga pra costura. O resto, vocês vão, o restante, cortar normal, tá? Tá aqui a dobra do tecido, né? Do jeito que tá no molde, olha. Fica assim. Aí, vocês vão cortar o forro fazendo o mesmo processo. Agora, pra cortar a terceira peça, que é essa aqui, vocês vão fazer isso. Olha aqui. Vocês vão dobrar... Aqui nesse cantinho. Bem aqui, ó, vai dobrar. E deixar essa parte aqui juntinha, né? Direitinho, tá? E faz isso. Aí, vocês vão cortar a terceira parte, que é essa aqui. Vocês vão posicionar... Aqui em cima. Ah, tem essa parte aqui também, que vocês vão virar pra cá. É a parte onde vai o elástico. Aí, vocês vão cortar... Tá aí, olha. A terceira peça. Tá? Cortou essa terceira peça, tá? Marquei aqui também. Né? Vocês vão... Essa parte de cima... Vocês vão medir um centímetro... Aqui, né? E dobrar. Agora, corta esse um centímetro. Pronto. Agora, vamos fazer isso. Olha. Vamos pegar o forro... Dobrar ao meio, né? E pegar... Essa terceira peça... Colocar junto. Tá aqui, ó. Dobrar essa... E essa aqui. Aí, eu vou fazer assim. Antes de fazer a pence. Eu vou passar uma costura... Pra prender... Essa peça... Essa peça aqui menor, né? Uma costurinha rente. Aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Depois, porque essa costurinha vai ficar presa no forro. Como é? Essa peça vai ficar presa no forro. Por isso, temos que fazer essa costurinha. Depois que fizer essa costurinha aqui... Aí, sim. Aí, dobra... E risca... E costura por cima do risco. Aqui, ó. Já tá arriscado. Isso é costurar por cima do risco. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Aqui também. Vou fazer... Essa costura aqui. Tá? Gente, observem aqui. Eu fiz a costurinha... Né? Como eu falei pra vocês... Prendendo. Aquela costurinha bem rente. Só pra prender essa parte. E desse mesmo lado... Onde fica essa peça menor... Eu... Passei a costura por cima do risco. Tá aqui, ó. Tá? Então, fica assim. Ok? Fiz a mesma coisa nesse aqui, né? Aqui na... Nessa pence. Fechei aqui, ó. Tá? Agora, vamos fazer isso. Vou colocar... Direito com direito... Deixando sempre... Uma costurinha pra cá... E outra pro outro lado... Pra ficar bem encaixadinho aqui... Uma costura com a outra. Tá? Aqui em cima também... Eu junto as peças... Aqui meio com meio... Passar agora uma costura... Daqui... De uma lateral. Pezinho de máquina. Tá? Em toda essa parte... Fecha essa lateral... E continua. Essa parte vai ficar aberta... Que é pra gente desvirar a peça. Tá bom? Então, bora fazer isso. Então, vamos lá. Pezinho de máquina... O pezinho da minha máquina é 075... Máquina doméstica, ok? Começa com retrocesso... E termina com retrocesso. Um incação... Being north. Beia... 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 Então, ficou assim. Olha, eu corto sempre um pouco mais, a gente faz com o pezinho de máquina. Eu deixo meio centímetro só de folga, porque eu corto, tá? Pra peça ficar mais bem definida. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Costurou, olha aqui, aonde vai ficar o elástico que tem esses cantinhos, tem que dar os piques. Aqui. E na lateral, nas laterais tem que cortar, e aqui em cima também, olha. Tirar aqueles biquinhos, tá? Se cortar aqui, deixando meio centímetro, não precisa fazer isso, tá? Agora, se quiser deixar pezinho de máquina, vai fazer os cortezinhos, né? Pra formatar melhor a peça. Agora, eu vou desvirar essa peça, passar bem a ferro, e vou passar uma costura rente na parte inferior e na parte superior. Eu não passo nas laterais, tá? Eu vou passar só embaixo e na parte de cima, ok? Gente, ficou assim. Tá? Fiz as costurinhas, né? Como eu falei pra vocês, olha. E embaixo também, tá? É o mesmo procedimento da outra, tá? Agora, observe. Por que que o Calu tá fazendo isso aqui, né? Essas costuras vão ficar toda embutida. Essas costuras que eu fiz aqui. Porque fica muito grosseiro. Gente, eu tentei, mas não dá. Essa parte aqui fica muito grosseira, entendeu? Não fica confortável a máscara, se colocar até em cima. Mesmo porque não tem necessidade, porque essa parte aqui pega muito bem o nariz, né? Com a boca, tá? A parte que vai ficar protegida, tá? Então, eu fiz, né? Dessa forma. Tá? Agora, observe. Nós vamos fazer isso. Vamos dobrar aqui. Olha, quando dobra, essa costura que nós fizemos aqui, ela já vai ficar embutida, né? Dobre aqui de uma pontinha a outra. Dobrei. Vou passar uma costura aqui... Menos de meio centímetro. Aqui. Daqui pra cá, né? Não é prazinho de máquina, não, tá, gente? É uma costura quente. Depois que eu fizer essa costura... Eu vou fazer isso aqui. Olha. Eu vou dobrar, trazer isso aqui. Essa parte que tá dobrada pra cá. Olha. Assim. Vou deixar essa parte que eu virei agora retinha, igual tá aqui na lateral. Tá? Fiz isso. Aí, eu vou inserir... Não, não vou inserir o elástico agora. Eu vou fazer isso e vou fazer assim, ó. Dobro aqui. Olha, nesse cantinho, né? Aonde ficou essa parte com o elástico. Eu dobro aqui. E passo uma costura rente, prendendo. Isso eu vou fazer nas duas laterais. Depois que eu prendi isso aqui, aí eu vou colocar o elástico e passo outra costura. Tá? Tá? Aí, eu vou passar uma costura de um centímetro e meio aqui. Tá? Dessa base pra cá. Que é onde vai ficar o elástico. Olha, vai ficar assim, tá bom? Aí, a máscara já vai tá pronta. Olha, a abertura ficou aqui. E quando eu virar agora, que fizer o mesmo procedimento desse, eu já fecho essa abertura. Agora, deixa eu dar o tamanho do elástico pra vocês. Eu tô usando o número seis e eu vou usar aqui vinte e dois centímetros, tá? Duas peças. Gente, lembrando que o tamanho é G, tá? Eu tô deixando aqui, tá no link aqui abaixo, o molde em PDF, o M também. Porque nessa anterior eu deixei, ensinei a fazer e deixei também, só o G em PDF. Como teve muitos pedidos, eu fiz o M, tá? Então, só acessar o link aqui abaixo que vocês vão ter acesso o PDF. Eu vou fazer isso aqui agora, tá bom? Gente, ficou assim. Posicionei o elástico, agora eu faço isso, né? Como eu faço em todas. Vai por baixo, coloca o outro por cima, porque esse nozinho ele não solta, tá? E agora eu insiro aqui, olha. Aqui dentro. Tá? Ele fica escondidinho, né? Pronto. A peça está prontíssima. Gente, fica extremamente confortável. Dá pra usar assim, com essas três camadas, tá? E outra coisa é quando dobra isso aqui, se você coloca mais uma camada aqui em cima, pra costurar aqui, vai ser um problema. Aqui nós já temos duas, quatro, seis camadas. Se coloca mais, nós vamos ficar com nove camadas, né? Porque vai ser mais uma em cada dobra, tá? E fica bem grosseiro se fizer. Essa aqui não, essa aqui tá bem confortável, tá? Deixou bem bacana mesmo. Então, ficou assim, ó. Agora, deixa eu medir pra vocês aqui. É o mesmo tamanho da outra, tá? Que vocês já fizeram, né? Olha, daqui pra cá, 12 centímetros. Altura, 15 centímetros. E aqui do lado, 6 centímetros e meio. Ok? Então, agora eu vou colocar pra vocês, né? Pra ver como é que ficou. Tá? Então, gente, tá aqui a máscara. Fica super confortável, tá? Pode usar mesmo que não sufoca. Tá? Posso dizer pra vocês que essa aqui já é minha, tá? Eu vou usar bastante. Deixe o comentário de vocês. Compartilhe com as amigas, nas redes sociais. Tá bom? Então, grande beijo. Tchau.